A Estelantes oficializou o lançamento do Peugeot 208-2024 reestilizado, trazendo atualizações significativas em termos de design e tecnologia. O hatchback adota a nova identidade visual da Peugeot, com linhas mais agressivas e alinhadas aos modelos 508 e 2008. A grade dianteira foi redesenhada e os faróis de LED receberam um novo design, destacando-se os elementos em forma de garras. O novo logotipo da marca também se destaca no centro da grade. O Peugeot 208-2024 será lançado primeiro na Europa, com previsão de chegada ao Brasil no próximo ano. No interior, o Peugeot 208-2024 recebeu melhorias significativas. Todas as versões vendidas na Europa agora contam com uma tela sensível ao toque de 10 polegadas como equipamento padrão, juntamente com um painel de instrumentos digital do mesmo tamanho, que apresenta um novo design e efeito 3D na versão GT. A versão esportiva do modelo também recebeu uma nova iluminação ambiente, e as variantes com transmissão manual de seis marchas ganharam uma nova manopla. Além disso, o volante traz o novo logotipo da Peugeot e os revestimentos dos assentos variam de acordo com a versão. O carro também possui portas USB extras, incluindo uma base de carregamento sem fio para smartphones. Em termos de motorização, o Peugeot 208-2024 oferece diversas opções na Europa, incluindo motores a gasolina de três cilindros com potências de 76 cavalos ou 100 cavalos, além de versões com sistema híbrido leve de 136 cavalos. O modelo elétrico 208 apresenta um motor elétrico com 158 cavalos e uma bateria de 51 kWh, proporcionando uma autonomia de até 400 km no ciclo combinado WLTP. O carregamento rápido a 100 kW permite recarregar de 20% a 80% da bateria em menos de 25 minutos. O Peugeot 208 reestilizado estará disponível na Europa a partir de novembro, enquanto no Brasil a previsão é de que chegue no próximo ano, com produção na Argentina. O Volkswagen T-Cross 2024 passou por uma reestilização na Europa, apresentando um design renovado e um interior mais refinado. O SUV compacto recebeu alterações no para-choque, com a remoção da peça emborrachada e uma nova disposição das luzes de neblina. A grade frontal também foi atualizada, incluindo uma barra cinza iluminada, semelhante ao Volkswagen Tals. As lanternas traseiras agora contam com LED em forma de X. No entanto, as mudanças no T-Cross chegarão ao Brasil apenas no próximo ano. O interior do T-Cross reestilizado apresenta um acabamento mais refinado, com materiais macios no painel e imitação de costura nas versões mais caras. A central multimídia foi realocada para ficar mais destacada no console, e o SUV virá equipado com um painel de instrumentos digital de 8 polegadas, podendo ser atualizado para uma tela de 10 polegadas nas versões mais premium. Faróis de LED também estarão disponíveis, enquanto o sistema EQ.Lite, LED Matrix será exclusivo das versões Style e R-Line. No mercado europeu, o T-Cross oferecerá uma variedade de opções de motorização, incluindo um motor 1.0 turbo de 3 cilindros com potências de 95 cv e 116 cv, além de um motor 1.5 TSI de 150 cv. As transmissões disponíveis serão manual de 5 ou 6 marchas e uma transmissão de dupla embreagem de 7 marchas. No entanto, no Brasil, as especificações e motorizações podem variar. A previsão é que a versão reestilizada do Volkswagen T-Cross chegue ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2024, após o lançamento da linha 2024 do modelo atual. A Volkswagen Amarok, picape média da marca, passará por uma renovação para o mercado brasileiro, mas as mudanças serão sutis. Segundo flagras recentes, a dianteira da nova geração da Amarok tentará se assemelhar ao visual atualizado, incluindo faróis de LED. No entanto, as alterações não serão muito expressivas. Já na traseira, espera-se apenas um redesenho das lanternas e emblemas, mantendo a maior parte dos elementos da versão atual. Além das mudanças estéticas, especula-se que a nova Amarok possa incorporar tecnologias presentes em outros modelos da Volkswagen. Entre elas, estão o painel de instrumentos digital, um novo desenho de volante e o sistema de entretenimento VW Play. Também se espera que a picape receba mais recursos de segurança, como airbags extras e sistemas de auxílio à condução. No que diz respeito à mecânica, não são esperadas grandes novidades. O motor V6 3.0 turbo diesel continuará sendo oferecido, possivelmente como a única opção para picape. O motor 2.0 biturbo diesel atual já está no fim de sua vida útil, e não atende mais as regulamentações de emissões do Brasil. O lançamento da nova Volkswagen Amarok está previsto para o ano de 2024. A próxima geração da Chevrolet S10 está prevista para chegar ao Brasil no início de 2024, com produção em São José dos Campos, São Paulo. Diferentemente da abordagem de copiar o design da Chevrolet Colorado norte-americana, a nova S10 adotará uma abordagem única, combinando elementos da S10 atual com alguns detalhes da Colorado adaptados pelo time de design local. Embora a plataforma e a estrutura permaneçam as mesmas, o design será renovado, apresentando uma frente que lembra tanto a S10 atual quanto a Colorado, mas com distinções marcantes. Internamente, a nova Chevrolet S10 passará por um redesig completo, incorporando linhas semelhantes às da Chevrolet Colorado e trazendo tecnologias atualizadas. Acredita-se que a picape receberá uma nova central multimídia, com uma moldura semelhante à da Chevrolet Montana, e as versões topo de linha podem contar com um painel de instrumentos digital. Embora as portas e a estrutura da cabine permaneçam semelhantes às da geração atual, mudanças significativas serão feitas para atualizar o visual e acompanhar as inovações tecnológicas. No que diz respeito à mecânica, a nova Chevrolet S10 continuará utilizando o motor 2.8 Duramax, um motor a diesel de 4 cilindros com turbo. No entanto, espera-se que o motor seja aprimorado para oferecer mais potência, torque e reduzir as emissões de poluentes. Além disso, pode ser introduzida uma transmissão automática de 8 marchas, visando melhorar a eficiência do combustível. Com essas mudanças, a nova geração da S10 busca se renovar e se destacar em um segmento cada vez mais competitivo, diante do surgimento de novos concorrentes no mercado de picapes médias. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos! Se quiser apoiar o canal, considere tornar-se um membro! Além de ter acesso a recursos exclusivos, você nos ajuda a manter o canal funcionando e produzir conteúdo de qualidade para a comunidade. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui e esperamos continuar a contar com sua presença. Até a próxima! Um forte abraço!